Fala galera, aqui é o Lucas, especialista da Meu Celular. Hoje eu tô aqui sentado, né, com o patrão, pra dar uma dica pra vocês aí de como rastrear o seu iPhone. É isso mesmo, porra, perdi meu iPhone, o que que eu faço? Vou dar essa dica pra você agora, mas antes, vou dar essa dica, super importante pra vocês. É, dá um like nesse vídeo aí, sem não ser assistir um vídeo, e ativa o sininho e também se inscreva no nosso canal, beleza? Beleza? Vamos lá, ó, tô gravando a tela do Mac aqui, pra mostrar pra vocês, é o passo a passo pra você poder rastrear ou achar o seu iPhone, o seu, do seu amigo, de quem você quiser, beleza? Você precisa, primeiramente, lembrar, se for o seu celular, que você ativou o buscar, né, e, ah, lembrando, ó, a produção aqui falou, já tem vídeo nosso aí, procura aí pra vocês verem como faz pra ativar o buscar no seu iPhone, tá bom? Vamos lá, então, ó, vou entrar pelo Safari, vou digitar lá, tatatata, iCloud, que já tá aqui, e vou colocar o meu ID Apple. Então, galera, você vai colocar o seu ID Apple aqui, certo? E depois, sua senha, vamos lá. Olha, no caso, ele vai pedir, você perdeu seu aparelho, não tem como você, é, colocar o código de autenticação, de dois fatores, ok? Então, você vai clicar ali em buscar iPhone, e vai abrir um mapa, show de bola, ó, ele vai mostrar todos os aparelhos que estão conectados, né, no meu ID da Apple. Então, no meu aqui, ó, vamos lá, o meu está conectado, deixa eu dar uma olhada, tem vários celulares conectados aqui, ó, vou procurar o meu, tá aqui, achei, é, basicamente, quando você perdeu, se você for roubado, é, a pessoa vai desligar o seu aparelho. Mas, a partir do iPhone 11, você consegue, durante 24 horas, rastrear o seu aparelho, é, desligado, tá ok? Então, não precisa, tá ligado, pra você poder localizar o aparelho. Então, ele vai mostrar pra você, aonde foi a última localização, é, é, do seu aparelho. Tá jóia? No caso, o meu está ligado, então, deixa eu conseguir achar ele, consigo emitir um sinal de som, colocar em modo perdido, tá? Agora, vamos procurar o outro, meu fone de ouvido. Olha lá, o seu aparelho de ouvido está em outro lugar, né, estou dando um exemplo pra vocês aqui, ó. Agora, o meu outro celular também está aqui. Fique, galera, a dica de hoje foi essa. Se você tem alguma dúvida, se você ainda não conseguiu rastrear o seu iPhone e está com dificuldade, né, comente aí na aba de comentários ou também clica no link pra você carregar o meu WhatsApp e a gente conversar melhor, referente a essa, essa questão de rastrear o seu iPhone. Tá jóia? Ó, não se esqueça, manda pra galera aí esse vídeo, que é super legal, todo mundo sabe dessa aí, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.